Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Que a gente tá aqui com um videozinho top pra imitar o My Conquista Brincadeira, mano, brincadeira, mas a gente tá se baseando muito aqui pra fazer conteúdo com base no conteúdo dele, né? Não é copiar, né? Ou é? Enfim, espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, a gente tá chegando aos 17 mil inscritos Então bota aí, hashtag, vem 17k, mano E espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo que eu meio que converso com vocês, né? Então, na verdade, não é novidade Enfim, então bora lá pra gente ler o... Nem sei, mano, deixa eu ver o que o cara tá falando lá, mano Enfim, galera, é um vlog do tipo, o que você prefere Então vocês vão dar a opinião junto comigo aí E a gente meio que vai decidir na live, na live não, no vídeo O que que a gente prefere, beleza? Então deixou teu like, se inscreveu no canal, então cortou e bora lá A gente já está aqui bonitamente Numa página, na verdade, não sei se pode se chamar de página Enfim, a gente tá no Twitter chamado O que você prefere É, enfim, né, mano? A gente vai começar com isso aqui, ó Só pode viver... Meu Deus, eu sou analfabeto Só pode viver por um ano Mas nesse ano você vai ser feliz o tempo todo e pode fazer o que quiser Ou viver para sempre em uma vida normal Cara, eu com certeza viveria para sempre em uma vida normal, mano Porque eu não queria só viver um ano super feliz e daí morrer depois, tá ligado? Então foda-se, eu viveria uma vida normal Ai, gente, isso que merda, hein? Próximo Ter que ouvir a música que você mais odeia toda hora por um ano Ou ser surdo por um ano Cara, com certeza ser surdo por um ano Não, 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 peraí, peraí Peraí que eu raciocinei mal, mano Raciocinei mal Ter que ouvir a música que você mais odeia toda hora por um ano Toda hora Ou ser surdo por um ano Cara Não, acho que ser surdo, mano Imagina tu tá tocando ali, ó Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Ela senta Ela senta, ela senta Imagina, cara Eu não ia conseguir, velho Eu acabei de criar essa música, mano Vou patentear Não copiem Enfim Com certeza ser surdo Comenta aqui o que vocês fariam, mano Vamo lá Ter três bolas no saco Ter uma bola só Mano Acho que ter uma bola só, né, mano Imagina ter três, velho Que bizarro Ia ser Preciso Eu prefiro ser monobola, beleza? O negócio aqui era pra ser family friend, mano Mas todo mundo tem E todo mundo caga, né Então Ter dois Mano, eu preferia ter dois Puxa vida Esse é difícil, mano Vamo pular, né, family friend? Bora lá Agora a gente vai Vai humilhar anões e gigantes, mano O que você prefere? Ser um anão de um metro e vinte Ou ser um gigante de dois E metros e cinquenta Puta que Paris Hilton, mano Essa é difícil Porque Mano Um e vinte Eu tenho um e sessenta e cinco Tá, eu ia ser Enfim, mano Eu acho que se eu fosse gigante Eu ia ter problema de coluna Mas ser anão Eu ia conseguir alcançar meus objetivos na vida Piada ruim Desculpa, gente Eu acho que eu seria um anão de um metro e vinte, mano Daí eu faria Faria uma pontinha no canal do Resende Muito bom, né Que merda Enfim O que você preveria? Enfiar o objeto mais próximo de você À direita No cu? What the hell? Enfiar o objeto mais próximo de você À esquerda No cu? Cara, tem uma almofada e tem uma garrafa, mano Eu acho que a almofada ia doer menos E dá pra comprimir ela Então eu fico com o objeto à minha esquerda Eu sei que isso foi bem aleatório, mano Meu Deus O que você prefere? Quebrar um braço ou tomar um chute no saco? Mano, com certeza tomar um chute no saco Se bem que a dor A dor é absurda, mano Pra quem é homem Tem saco, né Vai que seja o cara Monobola, né Tipo Imagina tu tomar um chute Mas aquele chutezinho gostoso Que tu perde o ar Mano, tu não consegue pegar o ar Tu fica tipo Tu não consegue ter reação, mano Só escorre uma lágrima E tu fica em silêncio E as pessoas sentem a tua dor Então com certeza tomar um chute Não, acho que talvez quebrar um braço O que você prefere? Ter um resfriado por 10 anos Ou ter febre por 10 anos? Cara, eu acho que resfriado é mais de boa, mano Febre não Febre é um bagulho muito bizarro, né Se você tá gostando desse tipo de vídeo Eu não sei porque que eu tô com a almofada na mão Mas beleza Deixa o like aqui Lembrando, a gente tá com rumo aos 17 mil inscritos Então dá aquela moral pra gente Esse vídeo tá sendo editado Tá sendo todo na malemalência do moleque doido E já aproveita e me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes Tá aqui na descrição E se eu não tiver com preguiça Tá aparecendo aqui Busbudita baits também E é isso, mano Então, bora voltar O que você prefere? Poder viajar no tempo Mas só pro passado Ou poder viajar no tempo Mas só pro futuro? Cara, eu acho que poder viajar no tempo Mas só pro passado Porque daí eu posso arrumar minhas merda que eu faço Tá ligado? Enfim, fica a dica aí Ai, gente O que você prefere? Ser um peixe, mas só da cintura pra cima Ou ser um peixe, mas só da cintura pra baixo? Mano, da cintura pra baixo, né, mano? Imagina eu ser um peixe aqui e ter um pinto Tá ligado? Então eu prefiro não ter... Mas daí eu não ter pinto Meu Deus, não é fazer cocô? Caraca, isso é difícil Mas enfim O que você prefere? Ter um cachorro ou ter um gato? Eu prefiro ter um gatinho, gente Um gatinho O que você prefere? Andar 20km pelado em uma floresta Ou andar 20km pelado em uma rua movimentada? Cara, uma floresta, mano Com certeza Se bem que vai ter cobras de bichos pessoentos Talvez andar 20km em uma rua movimentada Seja a melhor opção, né? A mais sensata Porque numa floresta pode ter um maníaco, né? Enfim O que você prefere? Ser a única pessoa pelada em um shopping Ou ser a única pessoa vestida em um shopping Em que está todo mundo pelado? Cara, com certeza Ser a única pessoa vestida Em que todo mundo esteja pelado, mano Que constrangimento O que você prefere? Viver a vida... Viver a vida toda de pau duro Viver a toda de... Mano Pau duro, véi Pau duro, mano Que é... Tim Viagra Family Friend O que você prefere? Cagar pela boca ou mijar pelo nariz? Mijar pelo nariz, mano Imagina cagar pela boca Tem muita gente que caga pela boca, né? Falando besteira, né? Bolsonaro Desculpa, gente O que você prefere? Namorar uma gostosa Mas ela tem a cabeça do Bolsonaro Ou namorar uma gostosa Mas ela tem o corpo do Bolsonaro Só a cabeça É normal Eu não prefiro nenhum, mano O que você prefere? Viver a vida toda Em um lugar muito quente Ou viver a vida toda Em um lugar muito frio Cara Muito frio, mano Eu gosto de frio, mano Eu gosto de frio Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que foi Family Friend, né? De certa forma Desculpa alguma coisa, gente Mas se vocês gostaram Eu vou trazer mais vídeos Não tão nesse estilo assim, né? Mais Family Friend Mais coisa malemolência, né? Mas enfim O que eu falei aqui Não foi nada demais Então Deixa o like pra nós Já comenta aqui Se vocês Querem mais vídeos assim Like a Michael Custer Se vocês gostaram da edição desse vídeo, né? Que eu não sei se eu editei Mas enfim E é isso, então Deixa muito like Se inscreve no canal Rumo aos 17 mil inscritos E se você tem alguma sugestão de vídeo Ou alguma coisa assim pra mim fazer Comenta aqui embaixo, beleza? Então é nóis Deixa o like Valeu, falouz E fui!